Com o crescimento em vendas de quase 10%, os supermercados tiveram um boom em 2020 de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. E esse percentual chamou uma baita de uma atenção para as franquias que viram uma oportunidade de abrir suas unidades dentro desses estabelecimentos. E foi percebendo esse movimento que eu decidi trazer para você nesse vídeo 6 franquias em quiosque para você abrir em supermercados e aproveitar esse boom de vendas. Vamos nessa, editor, roda a vinheta. Com o custo de ocupação menor do que o shopping centers, abrir uma franquia em um supermercado parece ser uma ótima opção para quem quer empreender com um custo operacional mais baixo do que o normal. Se você quer empreender e começar economizando, fica comigo e vamos nessa para a primeira franquia desse vídeo. A primeira franquia que eu queria falar para você nesse vídeo é a franquia chamada Empada Brasil. É uma empresa familiar que nasceu nos anos de 1999 lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro e começaram ali vendendo empadas de queijo para os seus amigos. O negócio se profissionalizou e hoje se transformou em uma rede de franquias que já tem presença nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal, enfim, tem diversos estados aqui no Brasil, porque afinal já são mais de 37 unidades. O principal produto deles, como o próprio nome diz, são as empadinhas super saborosas com receita exclusiva. Elas vêm congeladas em 25 tipos de sabores diferentes direto da indústria para o quiosque do franqueado, que tem como seu trabalho basicamente assar no forno e servir para os seus clientes. E o diferencial desse negócio é esse, servir ao público final um lanche rápido, barato e muito saboroso. Falando agora dos modelos de negócio, eles trabalham em dois tipos, primeiro quiosque e o outro loja. Vamos falar aqui nesse vídeo no modelo de quiosque que pode ser implantado dentro de um shopping center, dentro de um home center, em estabelecimentos de grande fluxo que recebem visitas ali de milhares de pessoas diariamente. Pessoas que estão, inclusive, fazendo sua feira ali semanal, mensal e como tem contato com diversos produtos de alimentação dentro do supermercado, saem do mercado com bastante fome e água na boca. Então se deparar com um quiosquezinho de empada parece ser uma opção bem interessante, né? Vamos falar agora dos números para você entender bem quanto você precisa investir, qual é o faturamento médio, payback e etc. Eu vou montar uma tabela e vou deixar aqui do lado para você ver exatamente as informações que eu vou passar no detalhe, tá? Investimento inicial para montar um quiosque desse é de R$89.500,00. Área mínima de 7,5 metros quadrados. Faturamento médio esperado é de R$30.000,00 com payback de 24 meses. A empresa não cobra fundo de propaganda e é necessário que você tenha pelo menos 3 funcionários para rodar essa operação. A franquia número 2 é uma das maiores franquias, uma das mais procuradas e mais conhecidas. Estamos falando aqui da Cacau Show, um pouco do background da Cacau Show. Vamos lá. Essa marca foi fundada em 1988. Hoje ela já se transformou na maior rede de franquias de chocolates finos do mundo, com mais de 2.400 unidades espalhadas em basicamente todas as cidades do Brasil. É inegável a força que essa marca tem no mercado. Já foram diversas premiações recebidas, principalmente pela ABF, né? Que é a Associação Brasileira de Franquias. E para ser um franqueado da Cacau Show, você precisa gostar de se relacionar com as pessoas, afinal eles exigem que você tenha ali um tempo full time dedicado para o seu negócio. E a partir daí você vai receber todo o know-how da franqueadora através de treinamento, suporte, para poder gerir o seu time, gerir suas vendas e atender os seus clientes. Um grande desafio, na verdade, é encontrar um supermercado que ainda não tenha uma operação da Cacau Show funcionada, mas caso na sua cidade tenha algum mercado de potencial que não tenha nem a Cacau Show, nem algum outro tipo de concorrente presente, vale a pena pensar nessa possibilidade. Eles trazem diversos tipos de modelos de negócio. Loja de rua, loja de shopping, container, kiosque e o kiosque express, que é o formato mais viável de todos, exatamente nesse que eu queria focar nesse vídeo. Como esse aqui é um modelo de negócio mais compacto, com mix de produtos, ideal para uma área de 8 metros quadrados, o investimento para você iniciar é de 114 mil reais. O teu faturamento esperado é entre 35 a 50 mil reais por mês, com o payback vindo entre 18 a 24 meses. A quantidade de funcionários que você precisa ter para operar a sua unidade é a partir de dois funcionários apenas. E isso obviamente contando que você também vai ajudar na operação da sua franquia. A franquia número 3 é uma franquia chamada Chiquinho Sorvetes, que é a maior rede de franquias de sorvete soft do Brasil. E assim como a franquia Empada Brasil nasceu como negócio familiar, o Francisco, o famoso Chiquinho e o seu filho Isaac fundaram essa marca em 1980, lá na cidade de Frutal, em Minas Gerais, e foi assim que nasceu a Chiquinho Sorvetes. São 40 anos de experiência no mercado, né gente? Mas eles só entraram no Franchising Brasileiro em 2010, e a partir dali o negócio cresceu muito. Hoje eles têm mais de 500 unidades espalhadas em todo o Brasil. O que garante o sabor único e inconfundível da marca é a receita exclusiva que eles têm da base de sorvetes. E o cardápio oferece mais de 80 opções de sorvetes, milkshakes, casquinhos, cascão, sundae, petit gâteau, além do produto mais requisitado pelos seus clientes, o exclusivo Shake Mix. A partir do momento que você decidir investir na franquia de sorvetes, você vai receber todo o suporte da franqueadora, desde a escolha do ponto até todo o treinamento. Eles têm uma universidade do sorvete, onde todo esse treinamento teórico e prático acontece lá na fábrica da franqueadora. Falando agora dos modelos de negócio, eles trazem quatro modalidades. A loja tradicional, a loja em shopping center, a loja básica e o quiosque, que é esse que a gente vai focar, porque é o que traz o investimento mais baixo. O investimento inicial já contemplando taxa de franquia, todos os equipamentos e tudo para você montar um quiosque é de R$ 280 mil. O faturamento médio esperado é de 45%. Os royalties cobrados pela franqueadora é de 5% do seu faturamento e o fundo de marketing é de 2%, tendo um payback previsto entre 24 e 36 meses. Saindo agora um pouquinho do mercado de alimentação, vamos falar do mercado de acessórios, que também é outro mercado que funciona muito bem na modalidade de quiosque. A franquia que eu vou falar para você nesse vídeo, que está em quarto lugar, eu tenho certeza que você conhece. A Chili Beans é uma das marcas mais premiadas do Brasil, é a maior marca de óculos da América Latina. Essa marca também tem um sucesso inegável, são mais de 17 anos de experiência no mercado, com mais de 800 pontos de vendas não só no Brasil, mas também em âmbito internacional. E eles se adaptam muito bem a diversos modelos de negócio, tanto lojas de rua, quanto lojas de shopping e galerias, e também quiosques que ficam ali no meio de shoppings e de supermercados, chamando a atenção do público que está ali passeando e é atraído por aquela vitrine cheia de óculos bonitos, bacanas, que você prova, bota no rosto e se cair bem, meu amigo, aí o trabalho do vendedor fica muito fácil. O investimento para você montar um quiosque da Chili Beans é a partir de R$120 mil, já está tudo incluso aqui, inclusive o teu estoque inicial. O faturamento médio de um quiosque desse é de R$65 mil, os ROIDs cobrados pela franqueadora é de 15% embutido no custo do produto e a taxa de publicidade é de 3% do seu faturamento. O payback previsto está entre 22 a 36 meses. A quinta franquia desse vídeo é uma franquia que dá água na boca. Toda vez que eu estou passando pelos aeroportos, toda vez que eu estou passando por algum corredor no shopping, eu sinto aquele cheiro e é inconfundível. Estou falando aqui da franquia Nut Bavarian, uma rede de franquias especializada em nuts glaceados, castanha com cobertura doce, um típico doce que vem da Alemanha e que já alcançou o paladar e o coração de todo brasileiro. A Nut Bavarian também é uma franquia muito premiada, já recebeu mais de 16 anos consecutivos do prêmio Excelência em Franchising da ABF. Aqui no Brasil, eles têm mais de 150 operações funcionando, 5 delas apenas em supermercados. Então, tem muito mercado ainda para crescer na Nut Bavarian aqui no Brasil. O principal modelo de negócio deles é quiosque, então vamos entender um pouco do raio-x dessa franquia. O investimento inicial é de R$ 99 mil, enquadrado dentro do segmento de micro franquias. Isso já inclui taxa de franquia, capital de giro, o quiosque montado, tudo bonitinho, para você poder rodar a sua operação. O faturamento médio esperado é de R$ 32 mil. Os royalties cobrados pela franquia dura é de 8% do seu faturamento, com o fundo de propaganda de 2%. Te dando aí um perigo de payback, de retorno de investimento, entre 12 a 18 meses. A última franquia desse vídeo é uma franquia chamada coxinha no pote, uma rede de franquias especializada em vender coxinha, churros e outros produtos que vêm congelados da indústria da franqueadora e que lá no ponto de venda você só tem o trabalho de fritar, botar no potezinho e vender diretamente para o seu consumidor. Também é outro tipo de quiosque que consegue exalar um cheiro ali que todo mundo ao redor percebe e que através dele é atraído para consumir na unidade. Essa franquia nasceu em 2014 em Recife e tem apenas 6 unidades espalhadas nessa região aqui, entre Recife e Paraíba. Essa marca nasceu como uma lojinha pequena em 2014 onde eles produziam as coxinhas ali dentro, mas só em 2018 que eles formataram a franquia para entrar no mercado e crescer. A partir daí, inauguraram 15 operações nos estados de Pernambuco e Alagoas, onde eles têm ali da sua própria indústria logística suficiente para atender. Eles estão com um projeto de expansão para crescer em outras cidades do Nordeste, então por enquanto não estão pensando na expansão de outras regiões do Brasil. Então caso você more na região Nordeste do Brasil, você pode investir um valor de 160 mil reais e tem um quiosque desse funcionando. O faturamento médio previsto é de 50 mil com payback entre 18 a 24 meses e a quantidade mínima de funcionários de 4 pessoas para te ajudar nessa operação. E aí, gostou desse vídeo? Chegamos ao final, espero que você tenha gostado. Eu deixei para te pedir para curtir agora. Então, se você de fato gostou, não esquece de apertar o botão de curtir. E se você não for inscrito no maior canal de franquias do Brasil, você está perdendo o quê? Cara, aperta logo o botão de se inscrever porque é de graça. Nos encontro no próximo vídeo, player. Um grande abraço e até mais.